Música No último foi meu pai que participou Infelizmente ele foi com o segundo lá né Hoje eu venho participando, tô na final aí Então é muito legal, a galera todos se interagindo Vários times aqui, campeonato top Música A ADC, a organização Marinho Júnior tá fazendo um belíssimo trabalho Um evento de qualidade Que informeia o esporte aqui é muito parado Nós temos que agradecer muito Pelo nosso secretário de esporte Por estar aqui, proporcionando esse grande evento Música Mais um campeonato finalizado Um sucesso, a terceira etapa Aqui tá o campeão do Floraio da Barbeira Gomes Aqui, a equipe do Alice Ganhando o troféu de 100 reais Valeu, galera Um esporte de integração Onde agrega no futsal da Comé O futsal da Comé tava meio perdido E eles fizeram esse evento aí pra reerguer o futsal A organização tá de parabéns aí Todo mundo, todo mundo que participou Tá de parabéns Todo o evento hoje, muito bom O evento do time querendo ou não Muito compacto, muito difícil E graças a Deus nós conseguimos a vitória Só tenho a agradecer aí O Marinho Júnior, o Barbeiro Kennedy Por estar realizando esse esporte para comigo Muito obrigado Galera, estamos aí Graças a Deus Agradecer a Deus primeiramente Finalizando Mais uma etapa do esporte de integração A terceira etapa Foi no horário aqui do nosso amigo Kennedy O rachão do nosso amigo Kennedy Que na segunda e quarta-feira Então hoje Deu quatro equipes E quero aqui parabenizar a equipe campeã Que é a equipe do Alice Juntamente com seus guerreiros Que foram campeão Eu quero dizer que o esporte de integração é esse aqui Tá integrando essa galera jovem Já adulta E também integrando essa galera adolescente Então começando agora a vida no futebol O Artuzinho Daí foi decisivo na final O garoto decisivo aí 14 anos Então assim Esporte de integração é isso Integrando todos Pra todos que estavam juntos aí Fazendo esporte Quero agradecer A Deus E agradecer os nossos parceiros A Barbeiria Gomes Nosso amigo Kennedy Agradecer o doutor Douglas Alves Pela parceria E a WF Design Nosso amigo Wallace E só tenho a agradecer a Deus E tá vindo mais Tá vindo mais esporte de integração por aí Valeu galera Um abraço Vai segurando Vai